Eu ia te perguntar, você disse que daí começou o tratamento. Você já tinha uma previsão de tempo de que ia durar? Ou ainda era vai começar e aí a gente vai ver? Olha, tudo... Eles já me deram uma previsão de calendário. Até porque eu sou meio 220, ligada no 220. Então, tipo, eu queria programar. Eu não parei de trabalhar. Isso pra mim foi a minha salvação. Então, eu conversei com os meus sócios na Smash. A gente falou, tipo, vamos continuar o trabalho. Eu falei, olha, eu vou dizer. Confia em mim. Se eu virar pra vocês e falar, eu não tô bem, é porque eu não tô bem. Se eu virar pra vocês e falar que eu tô ótima, é porque eu tô bem. Então, eu vou continuar. Não decida por mim, né? Não decida por mim. E eu acho que isso é um dos meus maiores lugares de privilégio. Você não se entregou, né? Exato. E também eu acho que você perde muitas coisas durante o tratamento. A parte física, né? Assim, todas as relações com o que você tem com as pessoas. Com o que você tem com o esporte. Com o que você tem com a comida. Vários pilares seus vão caindo. Sabe o filme de Divertidamente, quando cai um dos pilares? É aquilo. Você começa... Você começa a falar, meu Deus, onde eu me seguro aqui? E daí, você poder segurar no trabalho, me deu, tipo, olha, vocês podem me tirar tudo. Mas isso aqui, meu amor, jamais terão, entendeu? Então, é meu. Eu sou empoderada, sim. Eu vou fazer, sim. Eu fui nos eventos. Eu fui nas coisas. E isso me ajudou a seguir. Então, eu tinha uma previsão, até porque eu falei, ah, esse evento aqui eu não quero perder. A gente consegue se encaixar com os doutores? Eles conseguiram. Então, eles foram super meus parceiros nessa história. Mas é sempre step by step, assim, passinho. Porque você tem que acompanhar como é que tá o seu nódulo. Como ele tá respondendo. Então, graças a Deus, eu tive uma resposta patológica completa, né? Então, isso me permitiu ter um tratamento bacana, ter uma quantidade de medicação depois, posterior, seguindo o planejamento. Mas, dependendo de como fossem minhas respostas, eles poderiam falar, não, vai fazer um pouco mais de quimio antes da cirurgia. Entendi. Então, acho que tem uma escolha ali, mas tem um projeto, né? Tem um calendário de tratamento que eles já meio que pré-definiram e seguiram. Sim.